Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchuba, olha só se você não me conhece ainda Seja muito bem vindo ao meu canal, aqui a gente tem daily vlog, tem pegadinha, tem desafio, tem vida de modelo Tem muito conteúdo pra vocês, eu simplesmente tava com saudade de fazer daily vlog Olha, olha a nova parede aqui de casa Olha que da hora que ficou Aqui vai ser cenário também, a gente vai começar a gravar alguns vídeos aqui Tipo, colocar as cadeiras aqui pra gente gravar com esse fundo O youtube não tá muito legal, mas eu falei não cara, eu não vou parar É o que eu gosto de fazer, se der 300 visualizações, se der mil, se der um milhão Inclusive a gente bateu um milhão de visualizações no primeiro vídeo do Alemão Se você não assistiu ainda, assista o vídeo da treta do Alemão É o que eu gosto de estar aqui conversando com vocês, eu acho que é o que me motiva Cada comentário que eu leio também me motiva a continuar a fazer mais vídeos pra vocês Olha, eu tenho que fazer a barba na verdade, eu faço aqui, essa parte aqui, aqui e aqui embaixo Olha que dia lindo que tá em São Paulo Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Olha aí minha água, tá quase fervendo já Fazendo água pro chimarrão Tomei chimarrão de manhã e aí me dá uma boa agitada assim, é tipo café Parece que tem cafeína até erva mate Não sei se não tem, deixa eu ver se tem Não sei E eu vou produzir um pouco, voltar a produzir, tem um livro muito legal que eu quero voltar a ler Que é esse aqui do Paulo Vieira, então eu falei, eu adoro esses livros assim, de tipo empreendedorismo De coisas desse tipo e pessoas inteligentes que escrevem livros Eu não gosto muito de livro de história, tipo, ah, contou uma história do crepúsculo, coisa assim Não gosto de ler, não consigo imaginar e ficar trazendo coisas na minha cabeça Prefiro livros que me ensinem e que me mostrem um caminho diferente do que eu penso Ou que me façam abrir mais a cabeça Essas são todas as minhas anotações de coisas que eu tô fazendo pra semana De produzir, de vídeo, de muitas novidades que estão vindo aqui também pra vocês E essa é a minha alpargata, olha, que a minha mãe enviou pra mim Olha que bonito É super, tipo, confortável, tu sai Essa é a alpargata tradicional gaúcha, ó Você vê alguém de alpargata na rua, pode ser que seja eu A gente colocou um sistema de som muito legal aqui em casa, velho A gente viu na casa do Gusta Ok, Gusta Stop Pegou e falou, putz, a gente tem que ter isso em casa também, mano Nossa, eu tô muito descabelado Sempre tem gente aqui em casa, a gente tá sempre confraternizando e convidando gente pra vir aqui, curtir, tomar tomate marrão Presta atenção Ok, Google Play Wesley Safadão on Spotify Ok, play Wesley Safadão on Spotify Beleza Deixa eu ler um pouco E eu vou tomar um chamarrão, fazer a barba, coisas que eu tenho que fazer pra começar Que daqui a pouco vai vir uma amiga aqui, a gente vai gravar e talvez aconteça mais algumas coisas que eu preciso me arrumar Eu tava aqui lendo o livro e eu parei pra pensar Mano, que idade eu tenho, velho Parece que eu fui hipnotizado, velho Eu esqueci se eu tenho 23 ou 24 anos Eu não sei mais qual idade que eu tenho Quem nasceu em 94, tem quantos anos? O que tá acontecendo comigo? 1994 2004 14 15, 16, 17 Aqui com a Bruna, a Bruninha Que foi trollar Eita Que isso? Nossa, do nada começou a música Eu tive uma reunião hoje à tarde e agora eu vou gravar um vídeo com a Bru A gente vai falar sobre algumas coisas aí da carreira de modelo Polêmicas Polêmicas, gosto E olha o óculos dela, muito obrigado inclusive, Bru Por me dar Siracusa Por me dar Oficial O teu óculos Não, eu não tô te dando nada Deu Eu tô fazendo propaganda no meu vídeo, tá deu Já era E a gente vai gravar um vídeo, não sei se esse vlog vai sair antes ou depois do vídeo A gente nunca fez dentro da nossa profissão É, eu espero que algumas pessoas não vejam esse vídeo Eita Eita O que vai acontecer se chegar a 500 likes? Você vai correr de cueca Não, tu também Tá junto na parada Galera, assistam o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição E vai lá e deixar Ele correndo de cueca, não, Augusta E a Bruna de lingerie Vai lá no vídeo e dá um like Ai meu Deus Dá um like se você quer ver isso Será? Agora 10h20 da noite Eu tô ouvindo essa barulheira aqui da galera saindo e indo pros rolês Eu tô aqui depois de um dia de gravação comendo meu arroz com frango Eu quero voltar a editar pra conseguir postar o vídeo que eu gravei com a Bruna amanhã Hoje foi cansativo pra caramba Meu, é uma sensação de muito dever cumprido De que eu tô produzindo, de que eu tô agindo, tirando as ideias do papel E isso é muito bom, muito melhor do que pro rolê Só aquilo não sustentou a fome, então tô comendo uma... uma miojo E é isso, eu espero que vocês continuem acompanhando, continuem me apoiando E curtindo os vídeos, tem muita diversidade aqui Às vezes tem uns vídeos mais parados, às vezes tem uns vídeos mais legais Todos são legais Então depende do ponto de vista É isso galera, deixa um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado pelo apoio de sempre E é isso, pode pagar nós Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!